Qual acordo? Vamos nos divorciar. Parece que você já colocou as mãos em tudo que eu amo nesta empresa. Mas não bota a mão em mim. Você tem duas horas para sair daí. Olá, como estão? Muito gosto. Eu sou do Brasil. A primeira pergunta que eu queria saber é como as suas expectativas para esta nova temporada de Betty La Fea e como você acha que os fãs vão sentir com esses episódios e momentos de seus personagens favoritos? Eu, como sempre, quando um relacionamento de amor, saber de essa pessoa que amou é importante. E sempre está com a expectativa e a felicidade de se encontrar. Então, eu acho que daqui para lá e daqui para cá, eu falo do público e da série, está esse encontro. Estamos na expectativa do encontro e eu sei que vamos ter um encontro com muita felicidade e muita alegria. Bom, o público está enloquecido neste momento porque realmente querem ver já o primeiro capítulo e, nada, eu acho que vão estar felizes porque se vão encontrar com essa essência de cada um dos personagens. obviamente, no momento presente, na nossa vida atual. E, nada, vão saber o que aconteceu com esses 20 anos com todos esses personagens. Eu acho que, nada, o vão receber super bonito. Esta história se foi feita com tanto amor, com tanta entrega, com tanta pasão, que, bom, eu acho que o que todos esperamos é que tenha essa acogida e esse recebimento. Não sei se como em um princípio, hace 23 anos, mas eu espero que tenha uma experiência maravilhosa. Eu assisti os primeiros 3 episódios e é tão bom. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Nós só temos um. Bom, bom, bom. Bom, bom. Primeira pergunta é sobre voltar para a Betti Lafea e esse personagem depois de tanto tempo. E como são suas expectativas se os fãs e as reações a esta nova temporada de Betti? Olha, eu o único que espero é que a gente este feliz que pensem que não foi como uma traição, mas que, ao contrário, é uma continuação de uma história maravilhosa que se contou, mas que igual já passou e esta é uma história nova, com novos personagens, com uma escenografia totalmente diferente. E o que espero é que não se sentem defraudados porque o fizemos com um carinho e um amor infinito. Eu acho que é um projeto que apela muito à nostalgia. Eu acho que isso não somente vai conectar às gerações passadas, mas também às gerações que, de pronto, não cresceram com Betti, mas que Betti sempre estive aí. Como que sinto que a nostalgia é algo que é muito forte para conectar a todo o público com esta nova temporada. Sim, eu acho que a expectativa que a gente tenha, só eu digo que estem seguros que vão ver a seus personagens que amam, aí estamos, e o dimos todo, nos divertimos como nos divertimos há 20 anos, então, que contem com que nos entregamos e que esse amor que eles nos têm é o mesmo amor que temos aos personagens, que nos cuidamos e que cuidamos este projeto muito para que eles chegue algo muito bonito, porque sabemos o que significa para a gente. As expectativas mais grandes que temos são com respeito ao público. De voltarmos a sentar à mesa com eles, como amigos, cenar uma cena maravilhosa e darmos um abraço com o maior amor do mundo. Essas são nossas únicas expectativas. Acho que Betty foi como uma espécie de resorte social também para as mulheres e acho que pode ser uma oportunidade precisamente para que isso se possa projetar. Se a Betty se dá, é graças ao público e graças a que o pediu. Então, as expectativas, em resumo, como dizem Mario, é que eles gostem. Uma expectativa, exacto, que a gente também, digamos, a vea em família, é isso, é que se volta a reunir em família e poder ver esta continuação, pois Betty e a Fé, a história continua, que a gente possa voltar a conectarse com suas emoções, voltar a reir e que se la disfrute. E, ademais, há algo maravilhoso que vai ser Prime Video e é não enviar os dez capítulos de uma vez. Então, dentro de esta inmediatez, é um momento de calma para poder falar sobre cada capítulo, sobre os personagens. Como foi para você voltar a esses personagens? Você foi surpreso de encontrar eles depois de 25 anos? Você pensou que mudaram muito ou que não mudaram muito? Como foi isso? Primeiro, foi surpresivo. Uma surpresa que chamaram. E o outro foi assumir este personagem com seus mudanços físicos, com seus mudanços mentais, aunque não posso dizer muito os mudanços mentais da pelitinha. Mas, digamos, que sim foi... O horno tem muitos mudanços mentais. É ridículo. Mas, digamos, que agarrar esse toro foi um pouco difícil, mas também foi maravilhoso esta sensação de estar outra vez no tempo, como revivir isto, estar com meus companheiros, fazer um personagem maravilhoso, incrível, a quem tenho tanto agradecimento. e se estamos falando dos mudanços do personagem, tenho que dizer, já que viste os primeiros três capítulos, que seus... não, seus mudanços não são muitos, não são tão evidentes. Tem outros mudanços, mas... Isso é um conflito enorme para a história, porque mudar, não mudar, depois de tanto tempo... Ai, ai, ai... Ok, então, eu queria fazer um jogo. Tenho alguns personagens de telenovela brasileiros que eu queria apresentar para vocês. E eu queria saber como vocês sentem esses personagens se fossem... 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 de telenovelas. Temos... Félix. Ele é... vil, como vocês podem ver. Ok. Ele quer ter controle da sua companhia de família, e ele é capaz de fazer tudo. Um... e uma das primeiras coisas que ele faz no show é deixar sua filha na cana de fogo. Eu acho que ele poderia ser o melhor amigo de Calderón. É mais... o maestro de Calderón. você vê? Ele... quer... aqui também está como... o de Hugo também, né? um pouco. Ele poderia ser o hermoso de Hugo. Ui... o hermoso... o novio. Ele poderia ter deixado a Mila na cana de fogo. Ele poderia ter deixado a Mila na cana também. Sim. Sim, sim. Você tem a cara de ter crescido na cana. Sim, sim. Sim, sim. Ele tem os modais, digamos. Ele coloca a sua filha na cana de fogo. Ok. Como no primeiro capítulo. Ah! Não, não, não. Marcela, não tanto. Ele seria o melhor amigo de Mario Calderón. Sim. Sim, sim. Com certeza. Ele seria o melhor amigo de Mario Calderón. Ele que lhe disse a Mario Calderón, nos vamos a quedar con incomoda. e as pessoas estavam meio queimando por ele. As pessoas estavam muito fãs. E aí nós temos Nazaré. Você pode conhecê-la porque ela é famosa com essa mima aqui. E ela é uma mulher muito rica e ela criou um filho para que ela pudesse pretendermos ser seu filho para que ela pudesse casar o cara que ela estava amado com ela. Ela estava pretendendo ser casada e precisava de prova. Ah! E aí sim podemos saber que ela é a melhor amiga da periferia. E com plata, imagina-te, para a periferia. Mais amiga que Marcela. Obviamente. Ou pode ser até uma irmã. Pode ser. E aí, ela é conhecida porque ela gosta de empurrar as pessoas nas ruas. Então, ela é muito mal. Então, como você acha que ela empurraria nas ruas? Bom, no princípio a malvada era Natalia, não? Marcela Valencia. Marcela Valencia. Marcela Valencia. Pode fundar como um club com Marcela Valencia de tirar a gente por as escaleras. E acho que eles poderiam ir muito bem juntas. Eu acho que a Marcela Valencia gostaria de tirarnos por as escaleras como a quase todos. E acho que seria muito amiga de Hugo. Hugo é o outro personagem que poderia encajar perfectamente. E eu não. Quem poderia ser? Laura Maria. Laura Maria nunca fingiu. Patricia fingiu os embarazos. Patrícia Fernandes. Pode caer nas redes de Patrícia Fernandes. Pode caer nas redes de Patrícia Fernandes. Patrícia pode caer nas redes. Brasil tem muitas pessoas malvadas. Isso eu vejo. O país lindo. Sim, você deve vir. E a última. É Carminha. Ela é da Avenida Brasil. Sim. É uma novela muito famosa no Brasil. mas ela é muito mal. Mas ela é muito mal. Sim. Uma das coisas que ela fez foi tentar burrar a sua filha viva. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. É muito mal. Sim, sim. Não há esse nível de maldade. Ou seja, ambição e se chegam a fazer algumas coisas. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. É muita manipulação. Esta é uma mulher que acontece na história vaievendo de baixo e vai subindo, a base, a nível de maldade e com uma doblada forte. Eu diria que ela vai para outra serie. Não tem que ser. Home se pode entrar para comprar de sua roupa incomoda. Sim, sim, sim! Sobre a vano, então seかnai a casa e dai. Inscreve. Sim, sim. Ela é muito rica, mas ela foi pobre e então ela se tornou rica. Então ela está tentando muito difícil manter seu lugar com dinheiro e, você sabe, na sociedade. E uma das coisas que ela faz é tentar burrar a sua filha viva. Mas não há nenhum personagem que se... Não, estão muito malos. Ela poderia ser um pouco... Estar como no círculo de Hugo por pretender manter como um status, não? Sim, sim, com certeza. E nós temos alguns personagens novos, especialmente Mila. E ela é muito... Um... Eu vou dizer. Então, como eu gostaria de apoiar esses personagens no show, sabendo que eles iriam mudar muito a dinâmica entre os personagens, especialmente para você. Mas, em geral, ter novos faces no show, Então, junto com todo mundo que você já conhece por tanto tempo. O que acontece é que, no caso de Mila, é um personagem novo que não é. Porque ela nasce no último minuto do último capítulo. Basicamente, era um... Era um dos eslabões que nos permitiam voltar a contar a história. Volver, não. Retomar a história. Mais bem, como diz Julito. Bom, era raro um pouco ver novos personagens dentro de nosso set, mas eu acho que era mais raro para eles estar... Sim, sim, sim. Era muito raro para eles, eu acho. Eu acho que... Se quedavam muitas vezes como vendo televisão, como... Verdade? Estou na cidade. O chão, não me dava para... Mendoza, porque... Camila é uma Mendoza. Mas é bello. Por exemplo, a relação que tem Marcela com Camila são muito próximas. Então... Mas é lindo ter gente no set. E nos acolhemos como se tiverem estado... Desde hace 25 anos assim, não tiverem nascido. Foi a verdade que os personagens... Eles aportaram muito. Muito. Núvas formas de... Para nós como personagens... Que já os tínhamos e já sabíamos... De golpe ver como... Núvas, não? Que nos nutriram a nós. Foi muito interessante. Muito. Foi muito chévere. Muito bem escolhidos. E como foi o último dia de filmar? Ficou emocionante? Ficou que foi... Outro dia? Como foi isso? Conta-me. Eu continuo esperando... Que começamos os próximos dias. Tudo vai depender do amor, da mostra de carinho... De tudo isso que está acontecendo... De... 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 Que vai... A dar-lhe o clique... A enter... A Prime Video... Para ver estes capítulos... E... El amor seguirá aí. Estoy absolutamente seguro... Pero, é que... Además... Que todos os dias... Todos os dias... Hemos tenido que ver con Betty la Fea... En los últimos 25 anos... Todos os dias. Cada vez que pasa algo... En alguna parte do mundo... Al momento... El meme... Somos nosos... Si. Pero, eu creo que... Digamos, que... Cuando acabamos... Esta temporada... Yo... Como sabíamos... Que nos iban a ver... já seja nessa promoção e se vamos viajar ou igual sempre estamos em contato como que não estivemos tão emocionais, mais emocionais estivemos o primeiro dia de gravação havia um nudo na garganta, estávamos como mais, ui, que está passando, ou seja, a piel de gallina, tudo isso ou junto a Lorna e Natalia, temos uma obra de teatro, então vamos viajando, temos viajado por América e sentir todo esse carinho da gente, que os 10 primeiros segundos da obra querem ver os personagens, mas depois se vão com os atores da obra que foram a ver. Muito obrigado, muito gosto de conhecê-los. Muito obrigado.